O cara tomou o noscope, mano. Peraí, peraí, peraí. Derrubei um, derrubei um. O cara ficou em cima. Leva ele, leva ele. Caralho, ele tá lá em cima. Olha lá ele. Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Cara, tinha muito tempo que eu não jogava no controle, viu? Mas muito tempo mesmo. E aí, eu fiz um sub-day semana passada. E eu resolvi jogar no controle. Então, vocês vão ter uma gameplay exclusiva. Mas então, nesse vídeo aqui eu queria mostrar pra vocês o novo adaptador da Visual. Que é esse aqui, ó. Pra quem não sabe, esse aqui é um adaptador. Você simplesmente pega o seu controle, pluga ele lá e pronto. Você tem uns botão a mais aqui, ó. Que é os famosos pedals. Ó, bota ele no controle aqui, tá vendo? E aí ele fica desse jeito, ó. Esse aqui é um modelo novo deles. É um modelo que tem o menor preço. Eles parcelam em até 12 vezes. Inclusive, quem quiser comprar, tem um cupom CORVO de desconto lá. E como que esse negócio funciona? Você aperta aqui no meio, ó. Ó, você aperta duas vezes, você vai mudando, tá vendo? Aqui, no caso, a câmera tá invertida, tá? Mas dá pra entender. E aí, se você quiser remapear qualquer um dos botões, é só você segurar o botão aqui do meio. E você consegue remapear clicando aqui, entendeu? Cara, isso aqui dá uma vantagem imensa na gameplay, porque você não precisa tirar o dedo da mira, ó. Você tá com o dedo aqui na mira, você consegue pular e deslizar aqui embaixo, ó. Então, pra ter uma movimentação melhor, isso aqui é fantástico. Então, confere lá no site da Visual esse modelo de controle que eles me mandaram também, só que ele é exclusivo, não tem mais à venda. Mas eles estão com uns outros modelos muito massa lá. Então, é isso aí. Confere lá. Cupom CORVO. Tamo junto. É nóis. E bora pro vídeo. Ei, você! Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. O Miqueias, para de flotar, Miqueias. Parecia eu ter ouvido contra o C, contra o V ali, mano. Boa, boa. Sem azul. Nossa, tem pro, tem pro. Tá sem azul esse aí, ó. Marcado. Tá não, velho. Ele correu, ele correu pra fora. Ele correu pra fora. Ele tava aqui. Nossa, tomei um. Mano, tomei um negócio na cara, velho. Um topo. Tá lá, ó. Deixa eu tentar esconder aqui. Embaixo, embaixo tem. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Caramba, não consigo ficar vivo aqui, velho. Vai, Ford. Mais dois, mais dois aqui, Corvão. Só matar esses graxas que eles estão aqui, mano. Cara, eu vou de carzinha mesmo, velho. Moleque, eu tô muito confiante. Eu vou explitar, puta assim. Vai explitar? Peraí, 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 Chucks. Eu caguei um monte de grana, gente. Ah, então vai, mano. Fica nós três aqui de boas. Ah lá, ó, guys. É. Bora no verde ali. Tá aqui na minha frente, ó. Nossa senhora. Tá aqui, tá aqui. Já era, já era. Tô indo. Ah, é, ó. L1. Ah, é esse mesmo. Tá certo, pô. Vou comprar um mana aqui já. Comprei o Vand. Vambora, vambora. Tô com o Vand. Nossa, o cara trouxe o squad inteiro aqui, você viu? Ai, mano. É preciso isso, velho. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Tem um doidão vindo aí, ó. Nossa, Macedão, muito obrigado, cara. Sem você eu não pegarei esse recorde mundial. Obrigado. Tá aqui dentro, Chá, ó. Tá aqui dentro. Ah, não. Ele vai vir isso, tá aqui. É o troféu. É isso, Zan. Pode soltar. Eita porra. Ih, food breach. Olha. Que tristeza, cara. Não, relaxa, relaxa, relaxa. É o Guizão Apelão. Mano, por que que todo dia eu morro com o Guizão Apelão, velho? Não é possível. Ô, Guizão, aí é feio, velho. O Guizão dá gosto todo dia, mano. Já que a partida passada a gente ficou com ele. A partida passada ele tava também. Você quer voltar lá, Tristão? Já voltou aqui. Ah, nem, velho. Todo dia, velho. No topo do prédio. Ai, ai. Nossa Senhora. Mano, eu tô muito batata no controle, velho. Que que é isso? Posso subir, posso subir, posso subir. Aí, já foi. Vou pegar meu loot aqui embaixo, velho. Ixi, olha isso. Quatro caras ali em cima. Você viu? Ai, eu tô dirigindo. Eu tô com 19, mano. Era pra estar com 50, tá ligado? Tomei nas costas. Topo do negócio ali, ó. É, é isso mesmo. Não, velho. Não é possível. Deixa eu tentar esconder aqui, velho. Não é possível, moleque. Você é muito chato. Não bota a cara de novo, não. Amor, a gente não tem amor, mano, na sua vida. Isso eu tenho, velho. Não, eu tô confundindo os botões, mano. Eu mudei os botões, velho. Eu tô tirando no L1 e no R1. Aí, toda hora eu aperto granada pra atirar, velho. Deita, vai. Filho da puta. Ele dropou, dropou. Ai, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Atira, 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 atira. Boa, boa, Cristão. Boa, linda. Valeu, 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 mano. Tem mais um vindo, tem mais um vindo. Mansozão. Calma, vou retirar. Não, relaxa, relaxa. Tá aqui, ó. Finalizou. Encheira o saco de nós, mano. Perdiu, perdi o recorde, velho. Era assim. Tem mais um vindo. Zona segura, realocada. Tem vinte. Boa. Boa. Aqui estourei, eu só parou a revista. Boa, mano, Souza. Melhor do atil do Souza. Ressarro, ressarro. É brabo. Tem vinte, rapaziada? Tem não. Vou soltar um psi agora, hein? É só chegar na loja aqui. Souza, faz o seguinte. Ai, está com o divida marcado. Pega aqui. Só pode usar. Peraí, peraí. Eu tenho self, relaxa, relaxa. Ah, sem self, pode usar, pode usar. O que que cê? Tá em cima da gente, hein? Em cima da gente. Na rua, na rua. Já desceu, já desceu. Derrubei, derrubei. Não, você morreu. É. Ai, 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 ai. Caralho, Cristão, toma um susto. Tem mais um aqui, ó. Tem mais um. Está vindo, está vindo. Ah, mentira. Está sem azul, sem azul, sem azul. Puxou para o outro lado. Não, ele deu uma volta no negócio aqui. Está embaixo. Boa, Cristão. Está jogando demais, velho. Que isso. Vai dar a cara aí. Nossa, Cristão do céu. Foi mais. Vou começar a montar quando eu trocar tiros. Nossa, tinha que... Ah, não. Mentira que finalizou, velho. Olha, eu tinha tomado nas costas. Cuidado que tem cara na rua, velho. Ah, eu sou ruim, mas nem tanto, né, pô? Tem, não. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tem mais um. Ah, o cara subiu. Peraí, peraí. Desceu? Não, ele vai descer de cá. Desceu, desceu. Tomei, tomei. Tirei o azul desse aqui, ó. Esse aqui tá sem azul. Nossa, ele tá me carregando fudido, hein, Cristão. Oh, homem. Deixa eu ver se eu marco ele. Tá aqui, ó. Foda que eu tinha deitado esse louco já no meio da rua. Se eu te falar que eu não tava conseguindo descer do prédio do carro, se eu acredito... Vou comprar o C aqui, Legacy. Pulou, pulou. Derrubei da loja. Do telhado, acho que tá lá ainda. Solve, peraí. Boa, 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 boa. Guys, eu tenho uma caixa de munição aqui, ó. Caixa de munição, caixa de placa aqui também, ó. Ó, oito metros em cima da gente, em cima da gente. Em cima, em cima, em cima. Quatro aí. Derrubei um, derrubei dois. Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Ajuda aqui, ajuda aqui. Tá vindo por dentro, corvão. Ressa. Vou ressar, vou ressar. Ajuda aí, Souza. Marca aí, marca aí. Marca aí, Souza. Eu confio. Quarenta e sete metros pra direita aqui, ó. Lá no final da super. Aqui? É, aqui. Tá aí, ó. Tá de fora aqui, ó. Cuidado, cuidado. Na loja tem, na loja tem. Nossa Senhora! Derrubei na loja. Finalizei. Tem mais um pra direita. Dei colete branco nele. Eu preciso eliminar esse cara aqui, mano. Cuidado, cuidado. Sem mais. Pera, pera, pera. Caralho, a máscara me matou, tá? Só fala isso. Totalmente uma amarela de azar de game. Tem top não, coi. Não, tem top não. Dois e dentro, Corvão. Dois e dentro. Boa, Corvão! Bora, porra! Tô no controle, mas não sou ruim também, não. Porra! Caralho, mano! Que isso, molecão! Porra! GG, velho. Deu vontade desse amigo do Gaulês anão, mano. Gaulês anão. Gaulês anão, grande a coisa, Gaulês anão, velho. Pega aí. Quentão pra você rir, olha. Que filha da p... Encheu de na loja, hein, rapaziada. Se eu não dividir, mas morre. Shield, 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 shield! Não, não, espera um pouquinho, hein. Vamos dar uma... Olha só, veja uma... Uma movimentada aqui. Alguém dirige aí que eu não sei dirigir, não. Ainda mais no controle. Cadê o doido? Tô nada. Tadinho, ele tá sozinho, velho. Só tinha ele aqui. Lá na delega tem. Chegou o reforço dos bosta. Que cudeiro. Nossa, você foi muito rolado. Tem gol, tem gol, eu acho. Ai, 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 ai. O cara atacou logo o fogo dos infernos aqui em mim, mano. Nossa. Aí. Ah lá, ele. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Derrubei aquele ali, ele foi de berço. Cuidado com esse doido aqui em cima, ó. Ele tá lá ainda, tá lá em cima ainda. Tô na minha frente aqui, nessa direção minha. Não sei onde explicar. O cara vazou. Ai, vazou porra nenhuma. Nossa, olha, olha o gênio. Morri pro logic. Ah, outro. Não tá marcando aí. Nobody wanna see us together. Cadê os caras que tuas inimigos? Baby, be my name. Nossa, um cara ali. Ressou, ressou. Bora, 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 bora. Ah, tem cara lá. Eu tenho nem fute. Calma aí. Derrubado. Finalizado. Caralho, essa caixa linda. Caminhão, caminhão, cuidado. Caralho, tu tomando da onde? Eu não enxergo os caras, mano. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá aqui, ó. Tá marcado aí, Felipe. Fudeu aqui, guys. Nossa, fudeu demais. Cê tá é maluco, cara. Toma pala ele, véi. Toma pala ele aqui, corvão. Tô vendo, tô vendo. Ah, nem me deitou ainda, véi. Caralho, isso é muito ruim. Olha a tabelada, se liga. Olha a tabelada do pai. Nossa senhora. Levou ele, levou ele. Olha a tabelada do pai, mano. Boa, boa, God. Eu vou dropar aqui, seis aí. Nesse monte tinha um vagabundo. Pera. Nossa, o tanto de carro, véi. Tem uns caras vindo pelas costas aqui, ó. Deserbilheteu o veículo, né? Pega das costas, pega das costas. Já era das costas. Ai, corvo. O aço do céu. Olha os caras ali em cima. Pediu o loadout aqui, mano. Aonde, aonde? Tô vendo. Derrubado, derrubado. Tirei o azul do outro. Vara essa parede aqui, ó. Tirei o azul dos dois aí, ó. Derrubei o outro do PQD em cima. Cadê? Ir lá em cima no azul, lá. Marcar só o azul. Que arma horrível. Sem azul, sem azul. Em cima do prédio. Acho que ele desceu, Legacy. Tem embaixo, Legacy. Derrubei, derrubei. Já era. O cara tá atrás dos containers. Derrubei os dois, moita. Ah, se aproximando. Comprei, comprei o... Derrubei dois aqui. Mais um. Tem um nessa... Isso. Tô safe. Um tiro, um tiro, um tiro. O que é isso? Os caras aqui debaixo, só. Acabou? Foi mal, man. Foi mal, ok? Boa, 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 boa. Aí, aí, aí. Pelo menos apreciei, velho. Pera aí. É, eu só assisti de camarada. É, eu só assisti de camarada.